Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago pra vocês aí Hollow Knight no mod multiplayer. Aqui vamos fazer uma run completa, sendo que os três, Tepper, Lumine e o Fox Black, tentarão me impedir de vencer o jogo. Vamos ver se vocês vão conseguir, hein? E eu tirei aqui deles dois amuletos, tá na tela pra vocês. Eles não podem usar as artes do ferrão, porém, eles têm todos os upgrades. Estão completos e eu estou zerado como a gente começa o jogo. Meu objetivo, então, é vencer o game aí da forma mais rápida, né? Claro que eles vão tentar, de todas as maneiras, me impedir. Vai ser bem engraçado, muitas cenas interessantíssimas. Aguardo vocês, então, no final. Qual vilha que é essa? Sai, sai, sai. Eu tô com medo. O center tá tretando aqui, mano. Vamos embora, então. Tá valendo. Valendo, valendo, valendo. Três, dois, um e fui. Run iniciado, hein? Tá valendo. Tá valendo. Ai, eu tô morrendo pra subir agora. Nossa, agora que eu desafio, cara. Desgoto. Desgoto. O que que tu tá fazendo na hidrovia real, doidão? Boa pergunta. Eu tô no elatoralmente, cara. Eu encontro esse lugar aqui. Eu vou avagar por aí, né, elatoralmente. Hum. Uau. Como assim? Aí da borda do reino, tá aqui, mano. Vivendo minha vida. Procurando algo prazer. Eu posso sair da hidrovia real também aí. Ai ai, vocês tão perto já, hein. Tô aqui por uns minutinhos aqui. Não é capaz do Gary lá e me sequestra, mano. Todo mundo concentrado, tô preocupado aqui, hein. Meu desce sombrio. Tô muito preocupado. Tô vendo o corpo do tio, que medo. Tá aí. Não liga pro Davi que meu irmão tá assistindo, que ela gosta de assistir Ladybug. Ladybug. Tá bom, tá bom. Eu tô em... Aquele lugar lá que é onde ficou o Void, que eu esqueci o nome. Bacia antiga. Ainda tô com o Nildo que você tem. Todo mundo me perseguindo, hein. Que isso. Pois é, né mano. É que nem só tão speedrunning assim. Oi. A gente vai fazer quase todo dia speedrun. Só que aí eu parei. Não, eu tava ficando bom só. Depois eu parei também. Você perde muita prática. Speedrun é todo dia. Tem que treinar todo dia. Oi, Lumine. Quer ver o que vai lá. É isso que o Aging não te dá nitro grátis. Nitro grátis. Eu não tô de foda. Tamo. Tamo. Cão de Hollow Ness Eu perdi meu tempo pra vir buscar um seu de Hollow Ness Pensei que tiverem indo pra um caminho bom. Olha só o que deu. Aê. Eu encontrei lugar certo agora. Pronto, cheguei na estacema rádio. Pada educação, o bicho peito não é a minha cara. Esse bicho do Caminho Verde é muito mal educado, o cara peida na minha cara O que é esse bicho? Chega pra dar raiva, mano A pessoa vai chegar perto dele pra falar um oi Ele peida na tua cara e tu morre Não, esses bichos aqui do Caminho Verde Que que é isso, hein? Peludo lá Aqui outra coisa também, nas cutscenes não pode atacar não, hein? Senão nem que arrebenta, né? É, tem essa regra também E senão me complica Isso foi tão específico que eu sei onde que tu fica Isso foi tão específico que eu sei onde que tu fica Tá parado lá, né? Nós temos 200 mil de vida Ela seria a mosca chapada do exercício vermelho Que que é isso, hein? Ele está em certas unidades, né? Ela é filha da rainha Que é uma aranha Escuta Alguém volta lá Alguém volta lá Alguém volta lá Para Para Alguém volta lá Para a porta Para a porta dentro dos fúgicos Pelo amor de Deus Os fúgicos? Sim, sim, sim Ele está lá É Só pelo fato de a gente já ter todos os poderes do jogo As amuletas É uma vantagem É uma vantagem É a vida completa Não, é só você estar completão aí com os amuletas Tá doido, hein? Tá com vantagem enorme aí Mas tem a vantagem de que tu tá escondido É, não Aí tem que ter uma vantagem, né? Ih, avistei um já Você avistou um Eu avistei um Eu avistei um Eu avistei um Eu avistei um aqui Eu avistei um aqui Aí, aí, aí Meu Deus Eu vi Deu ruim Deixa eu vazar Passa lubra 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 Ele vai precisar de alguma hora lá salvar o Sly, mano Tem, né? Pronto, cheguei no fúgico Agora eu vou ficar só esperando ele Pô, mano, é verdade, né, mano? Hermosfúngicos, mano Hermosfúngicos, mano Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá Tô indo lá Pô, os caras me fez voltar tudo, cara Eu fiquei em Hermosfúngicos, mano Acho que seria bem melhor, né, mano? Porque, ó, eu vim pra Caminho Verde É, Tepper Você quase me pegou, hein, Tepper Quase, hein? Olha a rota que eu fiz Eu tava em Hermosfúngicos Fui pra Caminho Verde Aí eu pensei pra Hermosfúngicos Depois eu pensei pra voltar pra ir Que eu já esqueci Agora eu tô indo pra Hermosfúngicos Tá dando pra me ouvir? Tá, tá sim Meu microfone tinha bugado, velho E eu tinha dado de cara com o Watch Ele... Eu sabia que o Watch ia fazer isso, velho Não, eu não tinha como dar como passar aqui, não, véi Eu tenho que dar a volta mesmo, véi Ele foi pra Grimfath e voltou E foi de... Meu Deus, Watch Alguma hora Alguma hora ele vai ter que tá aqui, mano Onde que tu tá, Luminho? Onde que tu tá, Luminho? Onde que tu tá, Luminho? É, Salubra, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá na Salubra Ele tá na Salubra Tá onde, mano? Cuidado, hein Salubra Ele tá na Salubra? Eu tô tentando na Salubra Cuidado Que demora Tenta matar também, Watch Tenta matar também, Watch Pera aí, véi Não, não o Fireborne, Watch, porra O Fireborne mata o pessoal Fireborne é cabuloso, Fim Mano, Watch tentou dar um bait na gente, velho Só que eu percebi que ele ia dar um bait Eu voltei, eu dei de cara com ele Ele entrou em desespero, véi Eu senti o desespero no olhar dele, véi Ele ainda tá na Salubra Matei 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 Você caiu foi na minha estratégia, Luminho Você matou foi nada Calma Perdeu O que 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 aconteceu? Ele deu pausa Ele deu pausa Perdeu, Luminho Ele deu pausa Pra pensar aqui Você caiu na minha estratégia, Luminho Consegui, véi Olha aí, ó Eu caio na piada do Whats... Whats up Como é que é? Eu caí na estratégia do Atilato. A gente faz uma pergunta, não vale nada, né mano, de transporte. Tepe tá caladinho, é um perigo, rapaz. É um perigo a gente ter caladinho. Cadê ele, mano? Ele não tá aqui não, mano. Não, ele tá funcionando aqui. Tepe? Ele não tá na sala do Uber, ele tá no dono. Ué, por que não tá funcionando, Tepe? Ele tá comigo, mano. Nossa! Ele bateu 20, cara. Ai, ai, ai. Tira ele, tira ele, tira ele. Tira ele, tira ele. Tira ele das águimas. Ele tá indo pra Bastia Antiga, Bastia Antiga. Espera, mas já? Ah, morri, velho! Morri, velho! Ou tudo tá pausado? Pode ir pausado. Ah, tá aqui! Ai, achou! Continua, continua, pode continuar. Não! 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 Não, sou eu! Eu sou watch fake! Que? Que isso? Muda esse nome, foge! Quem que é o watch verdadeiro? É o watch verdadeiro! É o watch verdadeiro! É o watch verdadeiro! É isso, gente! É isso aí! Nossa, mano, tem mais ideia de... Vocês tão arrumando! Todo mundo fazia speed brush, só que um de nós é encostou. Caramba! O watch também tá tentando chegar no lurinho. Tá tentando chegar no lurinho, watch. Sim? Não sei onde tu deve tá, mais ou menos. Achei a ele. Ou é o Lumin ou é o watch mesmo. Achei o watch. É o Lumin, é o Lumin, é o Lumin. Muda esse nome! É o Lumin, é o Lumin, é o Lumin. Quer ver que é o Lumin? É o Lumin. Porque ele... Coloca o watch fake! Coloca o watch fake, Lumin, só! Lumin, garanta tudo. Valeu, Lumin. Obrigado, Lumin. Você me deu uma grande ajuda aqui, viu? Mano, a gente estourou o Lumin. Porra! Você me deu uma grande ajuda, Lumin. Ela ganhou tudo, mano. Ela nem foi estourando, velho. Ele é o impostor, mano. Tá vendo? Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer, cara. Tá vendo? Meu Deus! Não! Olha o... Peraí. Peraí. Peraí, que é o Lumin? Que é o Lumin? Que é o Lumin? Que é o Lumin? É o Watch e Suze, né? Ou não? Eu acho que é o Watch. Eu acho que é o Watch. Confia, não. Ah, já era? Eu acho que é o Watch. Ah, Tepe. Matei! Ah, não, velho. Pessoal, então é isso aí. Basicamente, né? Estamos aí finalizando um episódio. Não consegui finalizar aqui a run. Difícil, né? Lutar contra esses caras equipados. Mas basicamente é isso aí. Depois a gente continua pra tentar chegar aí lá no final, tá bom? Pelo mais desse aí. Um grande abraço a todos e nos vemos então aí no próximo vídeo. Valeu!